Entre rios e florestas, a porta de entrada da Amazônia, Belém do Pará, foi escolhida por Deus para ser também a porta de entrada do Pentecostes no Brasil e o berço da Assembleia de Deus, a Igreja Centenária. Que evangeliza nas casas, hospitais, prisões, nas praças, das ruas e nos rios. Começamos 2017 assim, joelhos dobrados, mãos erguidas, abraçando Belém com oração. E realizando o culto de aniversário da cidade, que é berço do Pentecostes no Brasil. Em fevereiro, o trabalho com células foi tema da Conferência Nacional de Evangelização e Discipulado. Março, mês das mulheres, foi celebrado no Congresso Nacional de Mulheres, que floresceram e embelezaram o centenário. Também foi a vez dos homens realizarem Congresso Nacional. Abril, teve as cores e toda a alegria da missão com adolescentes no Congresso Nacional. Em maio, a Conferência Nacional de Educação Cristã e Escola Dominical. Em junho, celebração dos 106 anos da Assembleia de Deus, servindo a Deus e ao próximo com alegria. No centenário Centro de Convenções, que contou também com o culto de chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingri. Reunindo multidões que tomou conta do Centro Histórico de Belém do Pará. Casamento comunitário para centenas de casais. Reconhecimento e homenagens na Câmara Municipal de Belém e na Assembleia Legislativa do Pará. Em julho, inauguração do primeiro posto para coleta de leite materno da Missão Mais Puro Leite. A criançada fez a festa durante a Escola Bíblica de Férias e Congresso Nacional de Crianças. Em agosto, a Igreja que é fruto de missões realizou a Conferência Nacional de Missões Nacionais e Estrangeiras. Em setembro, grande multidão de servos se reuniu durante o Congresso Nacional de Jovens. Em outubro, os idosos da Assembleia de Deus mostraram como estão sempre prontos para servir a Deus e ao próximo. E foram honrados com medalhas no Congresso Nacional. Em novembro, as famílias foram convocadas para servir a Deus e ao próximo com alegria, no Congresso Nacional da Família, com ensinos que fortalecem essa instituição criada por Deus. E concluindo o ano com chave de ouro. No dia 31 de outubro de 2017, quando a Reforma Protestante completou 500 anos, nasceu a CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Propósitos da CADB 1. Reviver e continuar a história, alicerçada na Bíblia e nos princípios e valores da Assembleia de Deus. 2. Ser um Fórum Fraterno e Voluntário de Reflexão, Estratégias e Cooperação, priorizando a evangelização e missões no Brasil e até os confins da terra, respeitando o papel e missão da Igreja. 3. Congregar, congraçar ministros e promover o Ministério Cristão, sem distinção da vocação e chamada divina de homens e de mulheres. 4. Promover a responsabilidade social da Igreja, especialmente nas áreas da educação, cultura e comunicação. 5. Registrar convenções estaduais e Ministérios de Igrejas Assembleia de Deus que solicitarem registro. 5. Vamos fazer juntos! 5. Juntos somos mais fortes! 6. Somos a Assembleia de Deus, de volta ao lar! 7. Bem-vindos a CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil! 7. A Assembleia de Deus no Brasil! 7. A Assembleia de Deus no Brasil! 8. A Assembleia de Deus no Brasil! 8. A Assembleia de Deus no Brasil! 8. A Assembleia de Deus no Brasil!